Olá alunos, vamos iniciar a disciplina Processamento Digital de Imagem, PDI. Nessa aula de abertura será apresentado o conteúdo programático, os objetivos e a emenda da disciplina Processamento Digital de Imagem durante o período que a disciplina encontrará-se disponível para a realização das atividades. Eu sou o professor Paulo Roberto Mendes Pereira, sou graduado em Geografia, Licenciatura e Bacharelado pela Universidade Federal do Maranhão, sou especialista em Geoprocessamento pela PUC Minas Virtual, sou mestre em Geografia pela Faculdade de Tecnologia de Presidente Prudente. Trabalho com Processamento Digital de Imagem já há um período, com ênfase principalmente em mapeamento de cobertura da terra, transformações das perfis terrestres, manejo de bacia hidrográfica, análise morfométrica de bacias, avaliação de transformações de ambientes rurais e urbanos, avaliação de focos de desmatamento no Cerrado e na Amazônia, e indicadores sócio-espaciais. Nosso plano de ensino tem como a seguinte meta a introdução ao processamento digital de imagem, etapas de pré-processamento e processamento digital de imagem, noções de cores, realce de cores, correção geométrica, correção radiométrica, correção atmosférica, índices e matemáticas de banda, análise espectral dos autos, modelo de mistura espectral, métodos de classificação digital, algoritmos de classificação digital de imagens, fusão de bandas, segmentação de imagem e classificação de imagens, classificação orientada a objetos, análise estatística e avaliação de mapeamentos remotos. Nosso objetivo geral é apresentar aparatos teóricos e práticos referentes ao PDI e a sua aplicabilidade para aquisição de informações da superfície terrestre. Nosso conteúdo programático foi dividido em duas unidades. A unidade 1 vai abordar a introdução ao processamento digital de imagens, onde nós vamos identificar o conceito da imagem digital, o que é uma imagem digital, como se formam as imagens digitais e qual a importância da questão da radiação eletromagnética e a sua interação com o sensor para identificar objetos. dentro da imagem digital. Etapas de pré-processamento, que são as etapas que se realizam para melhoria da qualidade visual da imagem. Processamento digital de imagens, que entra aí as etapas de classificação, segmentação, matemática de banda para aquisição da informação. Será abordado noções de cores, o que é a cor, como se forma a cor, realce de cores, aplicação dos filtros de realce, para melhoria da qualidade visual da imagem. Correção geométrica, onde será abordado o que é uma correção geométrica, as formas que estendem ela a se fazer a correção geométrica, que causa os efeitos de distorções dos objetos nas imagens digitais. Correção radiométrica e correção atmosférica. Essas duas correções serão abordadas a partir da identificação dos efeitos atmosféricos e dos erros de processamento digital de imagem no sensor. Os índices matemáticos de banda, onde vai ser abordado as bandas das imagens digitais dentro do espectro eletromagnético e a importância de se elaborar índices de banda. O conceito do índice de matemática de banda e serão apresentados os tipos de funções realizadas. E será abordado também um pouco sobre NDVI, NDBI e NDWI, dentro dos índices de matemática de banda. Nosso objetivo específico para a unidade 1 é discutir os aspectos conceituais sobre a imagem digital e o processamento digital de imagem. Compreender as características da imagem digital e abordar um pouco de amostragem quantização. O que é a amostragem quantização na formação da imagem digital. Identificar a importância do tratamento digital da imagem para a coleta de informações. O porquê se tem a necessidade de se elaborar e se realizar técnicas de PDI para a melhoria da qualidade visual. E entender o processo de formação de cores e qual a importância das cores no PDI. O conteúdo programático para a unidade 2 está associado à análise espectral dos alvos. Por qual a importância da análise espectral dos alvos será abordado aí a interação radiação eletromagnética, objetos na superfície terrestre, sensor. Como é feito a análise espectral dos alvos dentro da imagem digital. O modelo de mistura espectral, onde vamos abordar essa técnica para a retirada de informações a partir das imagens de fração. Método de classificação digital, onde será abordado os tipos de classificação digital, sendo ela 2, supervisionada e não supervisionada. Vamos entender um pouco o que é cada um tipo de classificação. Os algoritmos de classificação digital de imagem. Quais são os tipos de algoritmos que realizam classificação digital de imagem a partir dos dois tipos de classificação que se existe. Será abordado dentro desse parâmetro. Os processos de fusão de imagem, onde vamos identificar o que é uma fusão de imagem, qual a importância da fusão de imagem para o PDI e como se utiliza a fusão de imagem para a retirada das informações. Segmentação de imagem, o que é segmentação de imagem. E a classificação de imagens. Será identificada a classificação orientada a objetos, apresentando alguns softwares que realizam esse tipo de classificação. Como se elabora a classificação orientada a objetos. E para que serve a classificação orientada a objetos. Análise estatística. Análise e validação de acurácia de mapeamento de semotos. Aí vamos ter nas análises estatísticas a apresentação da importância da estatística de banda. O porquê de se elas analisam estatísticas. Vamos apresentar a média, a moda mediana. E a acurácia de mapeamento de semotos é identificar um tipo de acurácia realizada. Aí vamos utilizar a matriz de confusão índice e capa. Apresentar como se realiza o processo de mapeamento remoto. E como se realiza o processo de identificação da acurácia dos mapeamentos remotos. O objetivo específico da unidade 2 é apresentar os aspectos conceituais sobre o processo de fusão de imagens. Sua implementação para coleta de informação. Utilizar técnica de PDI para o melhoramento visual da imagem. Aí será utilizado o SoftSprint. Que é disponível gratuitamente pelo INPE. E aprender técnica de segmentação e classificação de imagens. Também utilizando os classificadores do Sprint. Nosso procedimento de ensino está associado à participação em atividades presenciais. A leitura e a interpretação dos materiais disponibilizados no AVO. Resolução de avaliações presenciais. E será necessário também a elaboração de uma atividade de PDI a ser seguido. Onde o material vai ser disponibilizado para os alunos. Num ambiente virtual de aprendizagem. A avaliação vai ser realizada de duas formas. A unidade 1 vai ser um fórum avaliativo. Onde vai ser apresentado a vocês um texto referente à importância do PDI para a aquisição de informações da superfície terrestre. Será necessário também utilizar o material disponível do AVO. E será apresentado para a elaboração de um fórum de discussão argumentando a importância do PDI. E a sua aplicabilidade para o levantamento de dados por monitoramento ambiental. A atividade 2 será uma atividade de envio único. E onde vocês alunos vão elaborar um pequeno tutorial. Indicando os passos a partir de prints dos processos utilizados no processamento digital de imagem. Será pedido o primeiro processo a composição de uma imagem colorida a partir dos filtros de cores. Uma técnica de realce de cores de imagem. A técnica de difusão de bandas. Onde vocês vão identificar o resultado inicial e o final. E uma pequena classificação de uma área do aluno se preferir. Onde será realizada também a acurácia desse resultado. Foi disponibilizado para vocês uma imagem de satélite LandSat 8. 221-063. Do ano de 2017. Porque essa imagem foi escolhida principalmente por apresentar baixa cobertura de nuvens. 0%. Porém, se o aluno preferir, ele pode baixar uma imagem na qual tem preferência. E apresentar os resultados. Nossos recursos são os capítulos do livro indicado na referência. Aulas disponíveis nos links e nas videoaulas. As imagens de satélite para a atividade prática. Se é necessário notebooks ou computador contendo os softs indicados. O Sprint, o QGIS ou o SagaGIS. A atividade é necessariamente ser realizada no Sprint. Porém, se o aluno quiser realizar também. Apresentar uma diferença entre o Sprint, o QGIS e o SagaGIS. Pode sim. Qualquer dúvida, entrar em contato pelo AVA. Eu sou o Paulo Roberto Mendes Pereira. Esperamos que tenhamos uma excelente disciplina. Que ela seja muito proveitosa para todos nós. Nossas referências. Ağazes! Acomenda 10 tempos de insulação. Até a próxima. Agenda 10 т precisely. Os mentiras. Para mais? Agora, as imagensas. Os mentiras. Segunda. Para mais? Para mais? Para mais? Para mais? Para mais? Até mais? Com certeza? O que é isso?